Fala galera, aqui é a Mucida, moderador brasileiro do jogo e hoje eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês sabiam que vocês podem pedir pro Upland criar um Block Explorer customizado do jeito que você quiser e ele vai ser único no jogo e só seu? E um desses Block Explorers, alguns deles já foram vendidos por mais de um milhão de OPX? Esse aqui é o meu, vocês podem ver que é One of a Kind, só existe um de um, eu sou o dono dele e nesse vídeo eu vou te ensinar como que você faz pra ter o seu Block Explorer customizado. Fica até o final aí que você vai entender tudinho. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir o de sempre, né galera? Se inscreva no canal pra dar aquela força, deixa o like que é muito importante e ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades, né? Tem vários vídeos meus aqui, galera, com mais de 2 mil visualizações e 50 likes só. Então tem muita gente consumindo conteúdo, usando pra melhorar o jogo e esquece de deixar o likezinho aqui que me ajuda demais. Então não se esqueça de deixar o like aí e se inscrever no canal, beleza? Quem ainda não joga o Upland, vou deixar o link aqui embaixo pra você começar com um bônus de 50% a mais na sua primeira compra, né? Você entrando por esse link aqui, quando você fizer a sua primeira compra, você ganha 50% a mais. Fechou? Então como que a gente faz pra fazer esse Block Explorer aqui? Esse é o meu, né? Eu pedi lá um gato de Chirondiger, que é o que eu tenho na minha tatuagem aqui. Não sei se dá pra ver. Mas foi feito aqui pra mim, direitinho. Os elétrons passando aqui. Eu sou formado em computação, gosto de física, de matemática. Então eu fiz esse Block Explorer aí. Então galera, o que você precisa fazer pra pedir o seu Block Explorer customizado? A primeira coisa e a mais importante é que você atinja o nível de diretor no jogo, né? É um prêmio, digamos assim, pras pessoas que jogaram, continuam jogando e atingiram o nível de diretor no jogo, né? Com um milhão pra mais de UPX em patrimônio. Quando você atinge esse nível, você tem o direito de pedir o seu Block Explorer customizado, né? Então, bora fazer um esforço aí pra chegar no diretor, vamos jogando, vamos fazendo os trades, os swaps, né? Tudo que for possível pra gente avançar até o nível de diretor. Chegando no nível de diretor, basta você vir até São Francisco. Você tem que vir aqui com o Block Explorer. Fazer um send pro City Hall, que é a prefeitura de São Francisco. Eu já tô aqui. Você clica aqui em City Hall, vai aparecer essas opções. A primeira é o que a gente quer, que é criar o Block Explorer customizado. E a segunda é pra criar um modelo customizado. Esse aqui é pra executivos, mas os modelos 3D ainda não foram inseridos no jogo, mas... Provavelmente você já pode pedir, uma hora eles vão fazer. Vamos lá, o Block Explorer. Você clica aqui e ele vai te perguntar três coisas. Aqui pra mim, eu não posso fazer porque eu já fiz meu Block Explorer, né? Mas vai tá tudo ativo aqui pra vocês. Você vai ter que fazer um upload de uma foto pra servir de base pro pessoal do design fazer. Eles não restringem tamanho nem a extensão da foto. Mas, creio que tem algum limite de tamanho, né? Eu mandaria um JPG, JPG, um PNG, que são os comuns. E nada muito grande. Provavelmente, se tiver muito grande, ele não vai nem deixar fazer o upload. Mas no texto deles, eles não falam nada sobre o tamanho da foto. Outra coisa que você vai ter que fazer é deixar uma frase aqui falando o que você acha, o que é a sua coisa favorita no Upland, por que você gosta de jogar Upland, essas coisas. Em inglês, galera. Use aí o Google Tradutor, coloca aí direitinho. E aqui embaixo, você vai ter que descrever o seu Block Explorer em menos de 420 caracteres. Lembrando que nem a foto, nem esse texto pode conter nenhum tipo de texto que não deve ter. Por exemplo, falando de coisas inapropriadas. Nesse sentido. Você vai descrever. Então, junto com a foto e a sua descrição, o time de design vai construir um Block Explorer para você, tentando fazer o máximo possível, próximo do que você pediu. Lembrando que todos os Block Explorers são nesse tipo de design aqui. são quadradinhos e tal, com esse tipo de coloração um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Vão ser todos dessa forma. Você não vai mandar uma foto de um Goku e vai aparecer o Goku aqui. Vai aparecer, se você quiser mandar um Goku, vai aparecer um Goku quadradinho do estilo do Block Explorer. Então, aqui dentro ainda, você vai fazer, vai upar a foto, colocar aqui a sua frase de porque você gosta do Upland. E aqui embaixo, no terceiro quadradinho, contando a história sobre o seu Block Explorer. Pode usar o Google Tradutor, coloca lá em português e coloca aqui em inglês, que pelo menos vai ser mais rápido. Eles não falam nada de falar em português, mas eles vão ter que se virar lá se você colocar em português. Então, é melhor já mandar em inglês aqui, porque eles já fazem tudo direitinho. E, basicamente, é isso, cara. Mas você teria que esperar um pouco. O meu Block Explorer demorou quase dois meses, mas foi um dos que mais demorou da galera que eu conhecia daquela época. Então, depende muito de como está a situação dos caras. Se eles estiverem resolvendo bug e outros tipos de coisas, eles não vão dar tanta atenção, assim, prioridade, na verdade, para a construção de Block Explorer customizado. Então, depende muito. E eu gostaria, inclusive, que a galera comentasse aqui, quem já tem o Block Explorer, quanto tempo que demorou, o que fez, como que é o Block Explorer. Deixa aí para a gente ver como que foi, mais ou menos, o tempo para construir o seu Block Explorer. Também, eles já avisaram também que depende muito da complexidade do Block Explorer. Eles têm até três, parece que são três níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 costuma ser entregue mais rápido, porque é uma coisa muito fácil de fazer. Às vezes, eles já têm o padrão, por exemplo, se você vai fazer um gato, eles já têm um monte de gato feito. Então, basicamente, eles mudam para fazer o seu. Se for uma coisa totalmente nova e mais complexa, é o nível 3, que demora mais, que eles têm que criar tudo do zero. A gente só não sabe qual que é, mas quando a gente manda para lá, eles dividem esses três níveis e cada um demora mais que o outro. Então, manda, esquece. Não adianta ficar mandando e-mail para o suporte, com uma semana, duas semanas, falando que está demorando. Não, porque demora mesmo. Demora mesmo. E o que eu posso falar é, se você ver que algumas pessoas que mandaram junto com você já estão recebendo e você não, aí você pode até mandar. Mas pode cair no caso que essas pessoas fizeram um Block Explorer mais fácil do que o seu, então elas receberam primeiro, porque o design fez primeiro. Mas tenha paciência, que realmente demora. Mas você vai ter lá o seu Block Explorer. Para quem nunca explorou por aqui, esse, por exemplo, esse Block Explorer aqui, eles fizeram 771 deles. Eu tenho 160. Então, ele tem um certo valor. Mas o meu, só existe ele. Só eu tenho esse Block Explorer exatamente aqui. Então, eles valem muito no mercado. Se você está afim de desfazer do seu, eu não vou vender o meu, mas tem algumas pessoas que venderam o Block Explorer deles, que é único. E muita gente comprou. E comprou caríssimo. Já teve aí de mais de um milhão de OPEX. Então, é uma boa. Se você virou diretor, não esqueça de pedir isso, porque vale dinheiro. Ou então, você vai ter uma coisa única sua aí bacana para te representar no jogo. Beleza? Então, essa foi a dica de hoje. Espero ter ajudado. Não esqueça de deixar o link. Ó, o link. De deixar o like. E se inscrever no canal. Beleza? Abraço.